e olha a técnica né vai vira para turma ver aí ó braseiro no jeito esse aí é o açúcar isso me ajuda aqui que só segurar ó ó fumaça rapaz E aí a erva mate o trem é bonito mesmo e agora o leite Eita nós hein a brasa apagou né apagou rapaz meu negócio é bonito mesmo agora aqui ó nós vamos jogar aqui a xícara já tá no jeito já ó o primeiro gosto que eu nunca senti na vida e gostoso gostoso de verdade só que tá muito quente hein ó